Nossa, mas que você não mata Ai, isso eu te pego Ai, isso eu te pego Deliça, deliça Mas que você não mata Ai, isso eu te pego Ai, isso eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a minha magia Corri por lá e comecei a falar Nossa, mas que você não mata Ai, isso eu te pego Ai, isso eu te pego Deliça, deliça Mas que você não mata Ai, isso eu te pego Ai, isso eu te pego Ai, isso eu te pego Deliça 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 Sábado na balada A galera começou a dançar Que a sua amizade Que a sua amizade Que a sua amizade E a sua amizade Que a sua amizade Que a sua amizade Não me contem E não sei Desse mesmo que você não mata Gosta, gosta Assim você não mata Ai, isso eu te pego Ai, isso eu te pego Felicia, deliça Assim você me mata Abre seu de pé Abre seu de pé Abre seu de pé Só sei que você não vai se arrepender Se já me pegar, vai correr Nossa, nossa Abre seu de pé Abre seu de pé Abre seu de pé Felícia Se você me mata Mais eu te pego Abre seu de pé Abre seu de pé O que é isso?